Eu dei por mim olhar para ti Encontrei fotos que nunca vi Acho que agora percebo O que tu sempre disseste Vais dar valor quando eu partir E não te ouvi, deixei-te vir É sempre o mesmo erro Porquê que eu nunca percebo? Acordo e durmo com o teu fantasma Eu guardo tudo o que sobrou de ti Eu olho à volta e já não vejo nada Não há nada Eu só penso em maneiras de te encontrar Se me vires vais sorrir ou nem vais parar E toda a gente diz para não tentar Que há tanta gente que quer o teu lugar Tu pensas em maneiras de nem me ver Não és assim mas sei que te fiz sofrer E toda a gente diz para me esqueceres Que há tanta gente que quer e vai fazer O que eu nunca fiz Não há quem não queira saber Eu não sei mais o que dizer Acho que não aguento Sem ti eu não aguento Acordo e durmo com o teu fantasma Eu guardo tudo o que sobrou de ti Eu olho à volta e já não vejo nada Não há nada Eu só penso em maneiras de te encontrar Se me vires vais sorrir ou nem vais parar E toda a gente diz para não tentar Que há tanta gente que quer o teu lugar Tu pensas em maneiras de nem me ver Não és assim mas sei que te fiz sofrer E toda a gente diz para não tentar E toda a gente diz para não tentar Que há tanta gente que quer e vai fazer Eu só penso em maneiras de te encontrar Se me vires vais sorrir ou nem vais parar E toda a gente diz para não tentar Que há tanta gente que quer o teu lugar Tu pensas em maneiras de nem me ver Não és assim mas sei que te fiz sofrer E toda a gente diz para me esquecer Que há tanta gente que quer e vai fazer O que eu nunca fiz por ti O que eu nunca fiz O que eu nunca fiz por ti O que eu nunca fiz por ti O que eu nunca fiz por ti Obrigado.